Oi, estava aqui dando uma olhada nessas peças. Quem trabalha com mecânica vive dando de cara com elas. Olha só, são peças que apresentam furos, rasgos, espigas, canais, partes arredondadas. Muito bem, e para produzir uma peça com um ou alguns desses elementos, a gente precisa de uma coisa fundamental, determinar onde fica o centro desses elementos, ou seja, o desenho técnico tem que indicar aonde fica o centro. Se você pensou em normalização, acertou na mosca, existe um jeito normalizado de indicar onde fica o centro desses elementos. Esse é um conhecimento importante para entender projeção ortográfica de modelos com elementos diversos, que aliás, é o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai saber o que é linha de centro e quais as suas aplicações, e vai saber também o que é a linha de simetria e como ela é aplicada nas projeções ortográficas. E por falar em centro, a partir de agora, o elemento que deve estar no centro das coisas é a sua atenção. É isso mesmo, nossa teleaula está começando. Acho que esse aqui é um bom modelo para o nosso começo de teleaula. Veja só, ele tem dois rasgos paralelos que são atravessados por um furo passante. Quer dizer, na hora de executar essa peça, o profissional vai ter que determinar o centro desses elementos. É, ou seja, o centro desses elementos precisa estar muito bem indicado no desenho técnico das suas vistas, não é isso? Perfeito. Enquanto eu faço as projeções ortográficas desse modelo, você podia adiantar o assunto, não? Ah, tá bom. Pode deixar comigo. Bom, no desenho técnico, existe um jeito normalizado de indicar exatamente o centro dos elementos. E esse jeito é a linha de centro. A linha de centro é uma linha traço e ponto estreita. É muito simples, veja só. Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto e assim por diante. Mas é sempre uma linha estreita. No desenho técnico desse modelo, por exemplo, a gente precisa indicar exatamente onde está o centro do furo. E esse é um trabalho para a linha de centro. É isso. Tá na hora da gente ver agora a aplicação da linha de centro. Essas projeções ortográficas saem ou não saem, hein? Tá na mão. Dá uma olhada. Aí estão as três vistas, só que ainda sem as linhas de centro. Na vista frontal, o centro do furo é determinado pela linha de centro, assim. Na vista lateral é a mesma coisa. A diferença fica por conta da vista superior, onde o furo é representado por um círculo. Aí, o centro do furo é determinado pelo cruzamento de duas linhas de centro. Veja como é feita essa representação em detalhe. Repare que o cruzamento das duas linhas é representado por dois traços. Ou seja, sempre que for necessário usar duas linhas de centro para determinar o centro de um elemento, é assim que deve ser representado o cruzamento. Traço com traço. Você entendeu? É claro. O cruzamento de duas linhas é representado por dois traços. E nada de cruzar traço com ponto ou ponto com ponto. Bem, na verdade, para ver se eu entendi mesmo, eu preciso aplicar esta linha de centro numa peça mais complicada. Mais ou menos com três furos, partes arredondadas. Ah, então você não perde por esperar, porque é exatamente isso que a gente vai ver agora. Dá só uma olhada. É um modelo prismático com partes arredondadas e três furos redondos passantes. É exatamente essa peça. Uma vez eu recebi uma encomenda para fazer uma porção delas e acabei guardando esse modelo. Eu ainda tenho a perspectiva isométrica e o desenho técnico da peça aqui comigo. Dá só uma olhada. Que tal a gente ver como ficam as projeções e a aplicação das linhas de centro? Aí está a vista frontal ainda sem as linhas de centro. Repare que na vista frontal, as projeções dos dois furos horizontais coincidem e têm a forma de um círculo. Então, a gente precisa do cruzamento de duas linhas de centro para determinar o centro desses furos. Para o furo vertical, uma linha de centro é suficiente. Agora, vista superior. Nessa vista, só o furo vertical é visível. Seu centro é indicado por duas linhas de centro que se cruzam. Os outros dois furos não são visíveis e, por isso, estão representados pela linha tracejada. Seus centros são indicados assim. Por último, vista lateral esquerda. Nenhum furo visível, ou seja, todos representados por linhas tracejadas estreitas. Veja como ficam as linhas de centro. Hora de ver todas as vistas juntas. Olha só. Perspectiva isométrica. E as três vistas. A vista frontal, a vista superior e vista lateral esquerda. Todas com os centros dos furos devidamente indicados pelas linhas de centro. E você já falou que, nesse caso, as linhas de centro representam, ao mesmo tempo, o centro dos furos e o centro das partes arredondadas? Não. Olha, isso é interessante. Preste atenção. Pode falar. É o seguinte. Estas linhas de centro aqui, por exemplo, elas indicam o centro dos furos horizontais e o centro dessa parte arredondada. Na vista superior, a mesma coisa. Linhas de centro indicando o centro do furo e o centro da parte arredondada. Dois coelhos e uma cajadada só. Quer dizer, dois elementos com uma mesma indicação. É, nós podemos ver agora o exemplo da aplicação da linha de centro num modelo com um elemento cilíndrico. Aí está um modelo com um elemento cilíndrico e as suas três vistas ortográficas com o centro do cilindro devidamente indicado pelas linhas de centro. E os modelos com elementos paralelos e oblíquos? Mas o que que tem? Ora, os centros dos elementos paralelos e oblíquos também devem estar indicados no desenho técnico. Ou não? Claro que sim. É isso que eu estou vendo aqui agora. Bom, na hora de executar modelos com elementos paralelos e oblíquos, a gente tem que saber exatamente onde é que estão os centros desses elementos. Bom, então, linha de centro neles. Eu tenho uns exemplos aqui. Olha, um modelo com elementos paralelos e oblíquos. As linhas de centro, nas vistas frontal e superior, dão conta do recado. Olha que interessante. Na vista superior, o centro de cada um dos furos quadrados também é indicado pelo cruzamento de duas linhas de centro. É isso aí. Na vista em que o furo quadrado é representado de frente, é o cruzamento de linhas de centro que determina o centro desse furo. Eu cortei essas peças aqui para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Observe esse modelo. É um prisma com furo passante retangular, certo? Agora dá só uma olhada. Eu cortei duas peças iguaizinhas a essa. Uma assim, na horizontal, e outra assim, na vertical. E o que acontece em ambos os casos? É isso mesmo. As duas partes cortadas são iguaizinhas. Agora olha só que interessante. Se a gente colocar cada uma das partes cortadas diante de um espelho assim, a gente vai ter a imagem do modelo original. Esse aqui, também. Você sabe como chama isso? Simetria. 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 Olha só que isso vive acontecendo no mundo da mecânica. Como você viu, esse modelo pode ser cortado tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, de tal forma que o resultado seja duas partes exatamente iguais. Quando isso ocorre, a gente diz que o modelo é simétrico em relação a um eixo horizontal e também simétrico em relação a um eixo vertical. Agora fala da linha de simetria. Deixa comigo. Quando um modelo é simétrico, como esse aqui, é claro que esse fato deve estar indicado no desenho técnico. Aí é que entra a linha de simetria. Será que você adivinha como é essa linha? Adivinhou? É a mesma linha traço e ponto estreita usada para indicar o centro dos elementos. Agora vamos ver a aplicação da linha de simetria. Vamos usar estas vistas ortográficas. Aí estão as três vistas ortográficas deste modelo. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Só falta indicar as linhas de simetria e as linhas de centro. Na vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Percebeu? Nesse caso, a representação da linha de simetria coincide com a representação da linha de centro. Isso porque o centro do furo passante coincide com o centro do modelo. Muito interessante. Linha de centro e linha de simetria coincidentes. Caio, você não... O que foi, Caio? Você não está interessado em simetria? Como não? É exatamente nisso que eu estava pensando. Olha só. Essa peça é simétrica em relação ao eixo horizontal. Já em relação ao eixo vertical, nada feito. Como é que é? Você entendeu? Então preste atenção. É muito simples. Veja. Trata-se de um modelo prismático com um furo quadrado não centralizado. Se esse modelo for cortado assim na horizontal, a gente tem como resultado duas partes iguaizinhas. Quer dizer, o modelo é simétrico em relação ao eixo horizontal. Já se a gente cortar essa peça assim na vertical, olha só o que acontece. Duas partes diferentes. É verdade. Ela não é simétrica em relação ao eixo vertical. Simétrica em relação a um eixo e assimétrica em relação ao outro. Muito bem observado, Caio. Seria interessante ver como fica a indicação da linha de simetria nas vistas ortográficas. Aí está. Olha só. A linha de simetria horizontal só aparece na vista frontal e na vista lateral esquerda. E aqui tem um toque muito importante. Repare que a linha de simetria atravessa toda a peça. Já a linha de centro se limita a um elemento considerado. Ah, a fabricação de peças simétricas exige muita precisão na hora da execução. É por isso que elas são mais caras. Então, anote aí. A linha de simetria só aparece no desenho técnico quando a simetria for absolutamente necessária. É o caso dessa peça que eu tenho que fazer agora. Por falar nisso, você me dá licença que agora eu tenho que trabalhar. Fique com a nossa revisão e veja quanta coisa nova a gente aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que no desenho técnico existe uma maneira normalizada de representar o centro de furos, rasgos, espigas, canais e partes arredondadas de uma peça. É a linha de centro. E viu que a linha de centro é uma linha traço e ponto estreita. Você viu também a aplicação da linha de centro nas projeções ortográficas de modelos com elementos diversos. E ficou sabendo que para representar o centro de um elemento como o furo, quando sua forma é visível, é necessário usar duas linhas de centro que se cruzam. Aprendeu ainda que a simetria de uma peça em relação a um eixo também deve ser indicada por uma linha traço ponto estreita. E que essa linha de simetria é aplicada através de toda a peça, enquanto que a linha de centro se limita ao elemento em questão. Linha contínua larga, linha contínua estreita, linha tracejada estreita e linha traço e ponto estreita. Bom, agora você já conhece os principais tipos de linha usadas no desenho técnico. Mas para andar na linha certa, você tem que praticar. No seu livro de estudo, você encontra vários exercícios para praticar a leitura e a interpretação das vistas ortográficas. Modelos variados, com todo tipo de linhas. Agora é com você. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.